Um belo arranjo de flores tem o poder de transformar qualquer ambiente. E quem pensa que produzir um exige muita técnica está enganado. Quem dá a dica é o florista Joaquim Santos. Ele vai ensinar como montar um arranjo usando flores tropicais, produzidas na região metropolitana de Belém. Uma boa opção de presente e que vai custar apenas 15 reais. Primeiro nós vamos dar altura a esse arranjo. Eu vou começar com papilhos falsos. E sempre com papilhos, por eles serem uma folhagem que tem um caule comprido, nós vamos dar formato a essa altura de arranjo. Nós estamos utilizando nossas flores, flores produzidas aqui no nosso estado, na nossa região metropolitana. Agrupei as flores, agrupei as pedrinhas e agora estou agrupando também essa outra folhagem no só sentido. Está pronto um arranjo floral. Muito rápido e fácil de se fazer. Em menos de 15 minutos, o arranjo está pronto. Quem quiser ainda pode dar um toque pessoal. Depois é só escolher qual ambiente da casa ele irá decorar. Essa é a nossa dica para você enfeitar a sua casa e desejando a você um feliz ano novo. Que esse 2011 seja de conquista como representa essas flores que nós colocamos nesse arranjo para você. E aí E aí E aí E aí E aí